Quando eu entrei na área comercial eu tinha muita dificuldade em organizar tudo que eu tinha para fazer porque nós não tínhamos processo, não tínhamos um processo dentro da empresa e eu não sabia quais eram as minhas atividades, o que eu tinha que fazer de manhã então eu saí ligando, saí mandando e-mail, tentando estudar, fazendo do meu jeito, vamos dizer assim eu não tinha até a quem me espelhar, porque o gerente tinha o jeito dele tinha o meu jeito, ele deixava bem solto, era bem tranquilo então eu fui organizando do meu jeito só que o que aconteceu, nós também não tínhamos um CRM então meu CRM era um papel, era um caderno que eu comprei lá que tinha a data para eu botar e eu ia me organizando até que um dia um dos diretores da empresa, um cara que eu acho fantástico, que é o Udo Schrader então esse diretor me falou o seguinte ele falou assim, o André, todo dia de manhã eu tenho um monte de coisas para fazer eu, você, o presidente do Brasil, todo mundo tem um monte de coisas para fazer só que como é que esses caras conseguem fazer e nós não? não tem como, você tem que se organizar então ele me ensinou uma das melhores coisas que eu faço até hoje com CRM, sem CRM eu tenho, você aqui por exemplo, tem 193 atividades em atraso como é que tu vai botar isso em dia? ou tu apaga tudo, sem querer não faz sentido ou tu vai fazer o seguinte você vai pegar um papelzinho, a tua agendinha e vai botar aqui, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e isso esse aqui é o meu dia foca nesses caras aqui uma vez que tu começa a fazer isso, tu limpa a tua mente de todas aquelas coisas que tu tem que fazer e isso aconteceu comigo, por quê? eu tinha aquele caderno, eu ia botando tudo para rodar hoje eu vou fazer isso de repente o meu caderno, uma folha eu tinha às vezes a folha inteira cheia de coisas para fazer e eu conseguia fazer tudo num dia por quê? porque eu ia para um poço de gasolina eu estava num cliente, entre um cliente e outro uma horinha de reunião, eu parava no poço de gasolina Blackberry, eu tinha um Blackberry porra, aquela época quem tinha Blackberry era top, né bicho? aí eu mandava e-mail e eu fazia agora eu vou fazer isso o fulano, eu estou te ligando, tal, não sei o que, não sei o que quando é que eu posso te ligar de novo então? ah, dia tal, pá 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 rodava aqui dia tal e botava lá uma argentinha para ligar aí ó, isso aqui, responderam o e-mail do tal aí eu ia lá, pá 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 mandava e-mail e aí de novo o fulano, eu estou te ligando, não sei o que posso confirmar que mais vai participar da reunião amanhã, tal, não sei o que e ia que nem ficava uma hora, cara eu botava tudo para rodar daí, beleza limpei, não, não é só isso que acontece no nosso dia a dia é ligação, é e-mail é intervenção do não sei o que, é uma chamada para uma reunião que não estava prevista é um cliente que está com problema lá no atendimento e nós precisamos nos desenvolver e tudo isso acaba atrapalhando, inclusive aquela atual listinha então o mais importante para o vendedor, quando ele está na atividade do dia a dia é ele saber que ele tem aquilo ali para fazer e outra aprender a dizer não para aquelas coisas que não estão na lista e que não são importantes então o mais legal como você pode fazer isso aqui é o seguinte você monta a matriz de prioridade o que é extremamente urgente e menos urgente e o que é extremamente importante e menos importante aí você pega aquela listinha e bota isso aqui eu tenho que fazer hoje porque é altamente importante e extremamente urgente então é dessa forma que as pessoas de alta performance ou até presidentes ou até diretores de grandes empresas eles têm um monte de coisa a fazer um monte de gente querendo falar com eles o tempo todo mas eles aprenderam a dizer não eles aprenderam a separar o que é urgente e o que é importante e delegar então a alta performance vem da organização ela não vem do estilo ou do tipo de pessoa que você é ela vem da organização